Momento do administrador. O presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, Carlos Alberto Ferreira, organizou novamente o compra. É um evento esperado o ano inteiro pelo setor. Lá estiveram estudantes, administradores e empresários que debateram a administração no Brasil e no exterior, os seus avanços e o que pode ser aplicado nas empresas. Confira. Dia 9 de setembro é dia do administrador. O mês está recheado de comemorações e eventos voltados para esses profissionais. Estamos no compra, o oitavo encontro nacional de profissionais de administração, onde serão discutidos assuntos da área e serão debatidas soluções para a administração pública e privada. Estamos aqui no compra, que é o evento compra 2012, o evento anual e o maior evento do Centro-Oeste para os profissionais de administração, administradores e tecnólogos. É o momento de nos encontrarmos, de confraternizarmos, trocarmos experiências, estabelecermos redes de relacionamento. Essa é a grande oportunidade. É o maior evento desse mês de comemorações. Comemoramos o dia 6 com a plenária comemorativa. No dia 11 e 12 de setembro nós tivemos duas sessões solenes, uma na Câmara Legislativa do DF e outra na Câmara Federal, transmitida ao vivo para todo o Brasil. E hoje o evento da categoria, o maior evento, com mais de 700 pessoas prestigiando esse auditório lotado para que pudéssemos dar aos administradores a possibilidade de se comunicar. E esse evento consegue, numa tacada só, atender três dimensões. A dimensão da capacitação, que é a oportunidade de trocar experiências e se desenvolver. A questão institucional, que é projetar o nome do C.R.A. e a profissão do administrador na sociedade do DF. E o momento político. Tivemos uma abertura extremamente prestigiada. Tivemos aqui a presença de deputados federais, secretários de estados, administradores regionais, enfim, a classe política reconhecendo a importância do administrador e o papel do administrador e do tecnólogo na sociedade brasileira. A minha escola hoje prepara candidatos para diversas carreiras públicas, como segurança, diplomacia, magistratura, fiscalização, tribunais, legislativo e outras. Então, no evento do C.R.A. de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse mundo dos concursos públicos. Qual o cenário para os próximos anos, quais são os benefícios de ser servidor. Então, eu trouxe alguns dados estatísticos, alguns números muito interessantes para passar para os administradores que estarão presentes no evento, de como é que é hoje a carreira pública. A minha formação inicial é como administrador, formado em administração desde 1999. E com o passar do tempo, eu comecei a vincular mais a minha função justamente em cargos voltados para a administração. Hoje, eu tenho um cargo que justamente faz uma parte tanto administrativa quanto operacional dentro de projetos. Para quem está estudando, eu acho que é sensacional a oportunidade de conhecer empresários de sucesso, oportunidade de ter esse contato com o palestrante, oportunidade de ter alguns cases para ter como referência dentro da escola. E para o próprio empresário também, é determinante para ele crescer profissionalmente, ter êxito na sua vida profissional, na sua empresa, de uma forma geral. Essa que é a minha visão a respeito do assunto. Ver que não é só dentro das salas de aulas, que nós temos o conhecimento e sim em um evento como esse, em um congresso como esse, nós vemos outros professores com outro tipo de palestras. Influencia na área de empreendedorismo, porque todo corretor de imóveis é um empreendedor. E por ser empreendedor, ele dissemina também esse conhecimento superior para virar um grande empresário ou empresária. As oportunidades de palestras são as melhores e as maiores possíveis. Todo empreendimento humano, seja ele público ou privado, depende de administração e de gestão. E não a administração e a gestão empírica, aquela do senso comum que o ser humano acha que faz e que pode administrar qualquer coisa. Mas a administração profissional, aquela em que os profissionais, administradores tecnólogos, com a formação profissional de nível superior, têm condição de oferecer. Então as possibilidades de mercado são as melhores possíveis para os profissionais. A OEVENT é importante na medida que você pode oferecer para os participantes cenários. Como é que é a carreira privada, como é que é a carreira de empreendedor, como é que é a carreira pública, para que ele possa decidir se vai buscar empreendedor privado, se vai exercer o seu lado empreendedor, ou ter o seu próprio negócio, ou se vai buscar o governo como patrão. Então a ideia é dar informações para que ele possa decidir pelo sucesso profissional dele. E o compra tem uma função de nos dar um norte da nossa profissão sempre que possível, vendo novas tendências, novas oportunidades e, acima de tudo, procurando alinhar nós administradores no cenário que acontece hoje no país. O Brasil, como um país de oportunidades muito grandes, nos oferece uma gama muito interessante de trabalho, de oportunidades, entre outros assuntos. Vemos aqui porque é muito importante esse contato com outros líderes e a gente passa informação para o outro e vai aprendendo o que um aprendeu de uma forma com o outro e vai consolidando uma opinião melhor daquilo que já se imaginava. São, no Brasil, se a gente falar, a expectativa é hoje fechar quase 7 milhões de empresas no ano de 2012. Digo, fechar no sentido de ter números concretos de empresas abertas com esse volume. Isso é um número expressivo, se considerarmos o mercado de trabalho no Brasil e com isso vem junto as oportunidades para os administradores. Essa que é a ideia. A missão principal do administrador, antes de mais nada, é ser um generalista, é ser um especialista combinado com a questão do generalista. Ele tem que entender de tudo, um pouco, pelo menos. E levar ao mercado, ao empresário, ao empreendedor, à sociedade, ao usuário de serviço público uma tranquilidade, que é saber que tem alguém por trás do funcionamento daquela máquina pública ou privada, garantindo a eficiência, a utilização correta devida dos recursos. Legenda Adriana Zanotto